E aí, beleza? Ó, isso aqui é um pé de vela, mas é o mesmo princípio nos dentes na parte traseira, né? Esse aqui, ó, você pode ver que ele tá ovalado e puxado pra cá, certo? Corrente gasta nesse sentido aqui os dentes. Esse aqui que era menos utilizado ainda tá quadrado, tá vendo? Não sei se dá pra ver direitinho. Aí olha a situação. Essa corrente aqui, ela é nova, tá? É uma seçãozinha de corrente que sobrou. Quando eu botei. Aí, ó, quando a corrente tá aqui no ovalado, ó, tá vendo como ela sobe na hora que puxa? No sentido do ovalado, ó. Ó, é isso que tá acontecendo. Quando você vem em dentes novos, você tenta puxar, ela não sai, tá vendo? Ó, ela fica presa no quadradinho, ó. E no ovalado, botando muita pressão, ó, ela sobe. Ó, é isso. Ó, ó, ó. 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 Ó.